Essa é a seresta do Rei da Sofrência 2023, com apoio do meu parceiro Betinho da JB Leal, Nonon da Ideal Motos, Marinho Motos, Gugu Turismo, Agiliza Loteamentos, Josiane Cabelos, Prefeito Marcelo Costa, Prefeito Afonso Sobreira, Vereador Benone, Vereador Leile Ivan Martins, Vereador Malhadinha de Aruaze, Vereador Júnior Martins, Vereador Messias, Vereadora Gilmara, Doutor Marcos Vinícius, Comercial RN, o Rei dos Preços Baixos, NT Vitros, Mármores e Granitos, Doutor Felipe Moura, Cirurgião Dentista, Lava Rápido Kelso, Aquilson Motos, Michelle Sobreira, João Lucas, Valentina Cel, Rafa Confecções, meu parceiro Casquinha, LIC Closet, Matheus Motos, nosso eterno Zabroba, Vava Sondo do Som, Alice Cabelos, Dorli Pereira, Lanchonete Rota do Sabor, Portal Clube, Dengozão, Shows e Eventos, Cássio Rufino, Deus Mário do Canto, Pimba da Brama, Restaurante Luquinha, Chiquinho Segurança, Marcelo Segurança, Daniel da Palmeirinha, Juvena da Palmeirinha, Meu parceiro Joãozinho da Palmeirinha, Adrim e Nilcim, Grupo Os Putões, maior grupo de WhatsApp do Piauí, Aidan Torres, Matheus Torres, Rodrigo da Skol, Bado Edilson, Bada Petu, Bados Amigos, Bado Jura, FB Lima Gravações, Clube Ponto Final, Ailson Moraes, João Serialista, Sacolão da Economia, Construtora J Silva, a sua construção com qualidade, Rivaldo do Monte Belo, Favelas Clube, Meu parceiro Malcozinho da Baixa do Curral, Barraca do Gilvã e Sônia, A.A. Multimarcas, Andrei e Adriano, B.I.B. Odonto Clínica Odontológica, Doutor Breno José e Doutora Bianca Rocha, Chico do Cânio da Fazenda Monte Belo, Frigorífico Dois Irmãos, meu parceiro Reinaldo, Fazenda Pajaú, Zé Marques e Rafael, Supertec, Manutenção e Instalação, Telepizza, Unetex, 97Bets, site, a melhor casa de apostas, Spas e Entretenimentos, meu parceiro Mal Reproduções, Sandro Produções, Ronaldo Lima, Elson Locutor e Banda dos Magrinhos. Esse é o rei da sofrência apaixonando os corações, CD de Seresta, 2023. Ontem à noite, eu liguei pra você, e você não me atender. Me diga, com quem você estava, e por que não atender? Será que me esquecer? Você não gosta de mim, eu tô sofrendo sim, você não me quer mais. Estava com outra pessoa, e eu sofrendo à toa, Estava com outra pessoa, chorando demais. Por que faz isso comigo? Te amar é um castigo, Eu não sei mais viver sem você. Me tira dessa solidão, O meu coração Chora por você Abraçou meu parceiro, nonô, da ideal motos, para Paulinha, Luiz Otávio, Edilma Piauí. Ontem à noite, eu liguei pra você, e você não me atender. Me diga, com quem você estava, e por que não atender? Será que me esquecer? Você não gosta de mim, eu tô sofrendo sim, você não me quer mais. Estava com outra pessoa, e eu sofrendo à toa, chorando demais. Por que faz isso comigo? Te amar é um castigo, Eu não sei mais viver sem você. E tira dessa solidão, o meu coração chora por você. E tira dessa solidão, o meu coração chora por você. Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão, E não pediu sua opinião. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento, corretor do garantido, ela não é rapariga. É vendetora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou, ela não é rapariga. Ela não é rapariga. É vendetora de prazer, basta uma hora de serviço, e você vai me entender. Ela não é rapariga. Ela não é rapariga. Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião. Ela não é rapariga. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento, é investimento. É investimento, corretor do garantido, ela não é rapariga. Ela não é rapariga. É vendetora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou, ela não é rapariga. É vendetora de prazer, basta uma hora de serviço, e você vai me entender. Ela não é rapariga. Meu parceiro Chico Ducano, Fazenda Monte Belo, Frigo Nifo Dois Irmãs, meu parceiro Reinaldo. Abração especial, meu parceiro Betinho, da JVDA, meu parceiro Mário Motos, do Grupo Turismo, Agiliza Lote Amedes, minha parceira Leilani Mendes, Josiane Cabelos, Amelada e Valença. Olha, se você não me ama, não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como as outras já têm feito, e a minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Olha, se você não me ama, não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como as outras já têm feito, e a minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Olha, se você não me ama, não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como as outras já têm feito, e a minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Que faz a lanchonete, rota do sabor, lá do Portal Clube, meu parceiro Redivar. Tem gozão, shows e eventos, meu parceiro Cássio Rufino. Tem gozão, show e eventos, meu parceiro Cássio Rufino. Tem gozão, show e eventos, meu parceiro Cássio Rufino. Tem gozão, show e eventos, meu parceiro Cássio Rufino. Eu me livre, Deus é mais, além do beijo, ela só me agilhou pra ele. Ei, sucesso ao vivo! Abração do armário no canto, piba na cama, restaurante Luquinha, parceiro Chiquinho Segurança. Pula ele mil vezes, e eu fico arriado de quatro por você. Pai da merda, eu sei que o dia vai se arrepender depois. Pula ele pra nós dois. Quando ela beija o seu namorado e me beija por sua vela, eu beijo ele. Deus me livre, Deus é mais, além do beijo, ela me agilhou pra ele. Pai, quando ela beija o seu namorado e me beija por sua vela, eu beijo ele. Pai, Deus me livre, Deus é mais, além do beijo, ela só me agilhou pra ele. Pai, Deus me livre, Deus é mais, além do beijo, ela só me agilhou pra ele. Pai, Deus me livre, Deus é mais, além do beijo, ela só me agilhou pra ele. Pai, Deus me livre, Deus é mais, além do beijo, ela só me agilhou pra ele. E agora, eis amado e vai embora, mas a vó nunca é tarde pra dizer. Nossa aliança, você também jogou fora, sem motivo, sem razão e sem porquê. Aquela moça, ela apenas uma amiga, tu chamou de rapariga, pra cidade inteira ver. E o seu marido, agora já largou dela, antes deu uma surra nela, e agora o que vou fazer? Eu vou ficar com ela, agora eu cuido dela. Ela vai ser só minha, ninguém vai judia dela. Eu vou ficar com ela, agora eu cuido dela. Ela vai ser só minha, ninguém vai judia dela. Eu vou ficar com ela, eu vou casar com ela. Nossa aliança, você também jogou fora, sem motivo, sem razão e sem porquê. Aquela moça, era apenas uma amiga, tu chamou de rapariga, pra cidade inteira ver. E o seu marido, agora já largou ela, antes deu uma surra nela, e agora o que vou fazer? Eu vou ficar com ela, agora eu cuido dela. Ela vai ser só minha, ninguém vai judia dela. Eu vou ficar com ela, agora eu cuido dela. Ela vai ser só minha, ninguém vai judia dela. Eu vou casar com ela. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela, meu parceiro Rivaldo, a galera do Monte Belo, o Favelas Club. Meu parceiro Benoar. Meu parceiro Morrer Produções, eu dou Produções. Meu amigo Ronaldo Lima, o Elson Locutor. Agora que faz a banda dos magrinhos, meu parceiro Jani Lima Abração meu parceiro João Serialista Sacolão da economia, na 15 de novembro Meu parceiro João, agora Maria Construtora Jota Silva Sua construção com qualidade, meu parceiro Janaílson Hoje eu acordei com gosto Na sua boca, na minha Com o cheiro de perfume tão gostoso Com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Ainda, amor, não lembro de nada Mas vou lhe avisando Hoje você não me escapa Mas vou lhe avisando E hoje o chicote estrala Hoje o chicote estrala Se você deitar na cama Num quarto espelhado A meia luz A gente Falando que me ama Hoje o chicote estrala Se você deitar na cama Num quarto espelhado A meia luz A gente Falando que me ama Hoje eu acordei com gosto Da sua boca, na minha Com o cheiro de perfume Com o cheiro de perfume tão gostoso Misturado com bebida Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor, não lembro de nada Mas vou lhe avisando O amor de você não me escapa Mas vou lhe avisando E hoje o chicote estrala Hoje o chicote estrala Se você deitar na cama Num quarto estrelado A meia luz A gente Falando que me ama Hoje o chicote estrala Se você deitar na cama Num quarto espelhado A meia luz A gente Falando que me ama Ei! Que coisa pra ouvir Prazer, meu parceiro Marcelo Esse par de entretenimentos Telepizza Unetex 97bit site Melhor casa de aposta De valença E esse é o mano especial Nosso eterno Zabroba Henrique Bebidas Agradeço o Oriente Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando do meu grande amor Que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate A gente dói meu coração A gente dói meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do Perno No bar do Perno eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo Vou embora Mais uma vez Eu sei que eu vou fazer Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate A gente dói meu coração A gente dói meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do Perno eu vou beber agora Minha vida é sofrer Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo Vou embora Sabe o que eu vou fazer No bar do Perno eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo Vou embora Minha vida é sofrer Mármores e granitos Já de valença Meu compadre é de gato Abração meu parceiro Malcozinho H da Baixa do Curral Barraca do Gilvã E Sonis e Dória A.A. Multimarcas Meu parceiro Andrei Baradriano Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar Em um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Passando a parceira Giovana Souza Gardino Voliente PIP Odonto Clínica Odontológica Doutor Breno José Doutora Bianca Rocha Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana E ter uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Fogmobis 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 I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love a voz I love a voz E diga apenas que consegue falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver mergulhada em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Eita musica Seresta 2023 do rei da sofrência Apaixonando os corações Nunca diga que esqueceu um grande amor E diga apenas que consegue falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver mergulhada em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Eita! O rei da sofrência Apaixonando os corações O rei da sofrência A vida é a boca A vida é a boca A vida é a boca O rei da sofrência Eita! A vida é a boca Abração prefeito de Valença, Maçano Costa Prefeito de Novo Oriente, Afonso Sobreira Vereador Benoni, vereador Elivan Martins Vereador Malhadinha, grande Aruaz e Piauí Não sei o que é que eu passo sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta E ter mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E sai em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Eita, coisa mal vivo Do parceiro Matheus Torres Bora, Gilvã, Barraca do Gilvã É do Portal Clube, Negozão, shows e eventos Eu sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta E ter mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Ei! A Celeste a dois de vinte e três Do rei da sofrência, apaixonado dos corações Meu parceiro Casquinha, Rafa Confecções Meu parceiro Giovana Souza, Gardinho Novo Oriente Lanchonete em Rota do Sabor Portal Clube Essa é a Seresta 2023 do rei da sofrência Mano Betinho da J.B. Leal, meu parceiro Nono Daidal Motos Mário Motos, meu parceiro Gugu Turismo Tava pensando na vida e de repente ela aparecer E com carinho me ter um beijo seu E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor a todo ser E eu fiquei ligado nela E amarro no gentil dela Pele morena Seu beijo doce, quente me venena E eu fiquei ligado nela E amarro no gentil dela Pele morena Seu beijo doce, quente me venena Tava pensando na vida e de repente ela aparecer Seu beijo doce, quente me venena E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor a todo ser E eu fiquei ligado nela E amarro no gentil dela Pele morena Seu beijo doce, quente me venena Seu beijo doce, quente me venena E eu fiquei ligado nela E amarro no gentil dela Pele morena Seu beijo doce, quente me venena Abração meu parceiro Zé Delfino Frigorífico Zé Delfino Bora direito e a grande valença Eita, o rei da sofrência Apaixonando os corações Seresta 2023 Abração minha parceira Josiane Cabelo Bora João Sucesso dos anos 80 Estourou, estourou Na voz do rei da sofrência Apaixonando os corações E que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banho lá na praça Lá na praça, aquelas flores Aquele parque, aquela rua Eu já não tenho mais um que vive agora Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Eita, a coisa é bom ver Sucesso dos anos 80 Estourou Aquele banho lá na praça Aquelas flores Aquele banho lá na praça Aquele banho lá na praça Aquela rua, a nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Abraçou meu parceiro Sulo Publicidades Valentina Céu Tô junto meu irmão ali no Oriente Eu sinto falta do seu cheiro Seu beijo gostoso Quem ama é assim Eu sonho com você chegando Sorrindo e falando que gosta de mim A casa ainda está vazia Falta companhia Sem ti vivo eu Não procurei amar alguém Pois não há ninguém com carinho seu Não procurei amar alguém Pois não há ninguém com carinho seu Sucesso ao vivo Choro por não ver saída Procuro a bebida E vou beber na rua A taça eu só tomo a metade Não mata a saudade E da ausência sua Mas a saudade é desse jeito Se aloje meu peito Aumentando a dor Volte e me devolva a paz Que eu não vivo mais Sem o seu amor Volte e me devolva a paz Que eu não vivo mais Sem o seu amor Música Música Música